Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As informações sobre o naufrágio em Porto de Mós, as buscas aos desaparecidos, as discussões sobre a segurança na navegação nos rios da Amazônia, acidentes com eletricidade provocam 599 mortes em 2016. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a prevenção de incêndios. Hoje é quinta-feira, 24 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o naufrágio da embarcação em Porto de Mós. A embarcação comandante Ribeiro, que saiu da cidade de Santarém, no oeste paraense, com destino à Vitória do Xingu, naufragou no rio Xingu por causa da forte ventania e da chuva forte que caiu em toda a região. Na embarcação estavam 70 pessoas, esse número é discutido ainda, e o mapa de desaparecidos aqui no Pará. A movimentação no porto da cidade de Vitória do Xingu é intensa. Muitos curiosos e familiares de passageiros que estavam na embarcação estão em busca de informações sobre o naufrágio desta madrugada. A Prefeitura de Vitória do Xingu já deslocou equipes de médicos e paramédicos para o local do acidente. Na cidade de Porto de Mós, o desespero de parentes de vítimas no porto, onde a todo momento chegam passageiros da embarcação que afundou. As vítimas estão sendo trazidas em voadeiras que ajudam no resgate. O acidente com a embarcação aconteceu em uma área denominada de Ponte Grande do Xingu, entre as cidades de Porto de Mós e Senador José Porfírio. O navio Comandante Ribeiro saiu do município de Santarém, com cerca de 70 pessoas a bordo. A embarcação tinha escala nos municípios de Monte Alegre, Prainha e destino final em Vitória do Xingu. Poucas horas depois da tragédia, cerca de 25 vítimas do naufrágio chegaram à margem do rio de Porto de Mós com vida. De acordo com a SEGUP, trabalham no resgate das vítimas do naufrágio as defesas civis municipais de Belém, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu. A Polícia Civil já investiga as causas dessa tragédia. Equipes de mergulhadores da capital e aeronaves estão a caminho para o local para as buscas das vítimas que estão desaparecidas. O filho morreu. Ai meu Deus. E as buscas aos desaparecidos no naufrágio da embarcação Capitão Ribeiro no município de Porto de Mós, no sudeste do Pará, foram retomadas hoje por volta das 5 horas da manhã. E dados atualizados informam que 19 pessoas morreram no naufrágio. Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com o Corpo de Bombeiros, responsável pelo resgate das pessoas, o número atualizado de passageiros sobreviventes é de 23. O barco afundou por volta das 22 horas da última terça-feira em uma área denominada Ponte Grande do Xingu. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, avião no barco, cerca de 70 passageiros. E de acordo com a Arcon, a embarcação não tinha autorização para o transporte de passageiros. Carolina Guimarães para o Nazará Notícias. São frequentes os naufrágios em rios da Amazônia, o que colocam em discussão a segurança de quem utiliza esse transporte. Podemos lembrar a embarcação que naufragou no dia 27 de abril deste ano no distrito de Itupanema, no município de Barcarena, no nordeste paraense. Casos como esses colocam em discussão a segurança nos rios da Amazônia. Nesta reportagem, vamos lembrar esse naufrágio e de como prevenir esses acidentes. Segundo testemunhas, alguns ocupantes chegaram a cair na água e ficaram à deriva. O resgate foi feito por embarcações que estavam nas proximidades. Nestas embarcações, é obrigatório o uso de colete salva-vidas, um dos itens essenciais para a segurança nos rios. As embarcações maiores que possuem motor, tipo lanches ou iates, essas embarcações obrigatoriamente têm que ser registradas aqui na capitania. No momento do registro, nós verificamos toda a parte documental da embarcação, a certificação, verificamos a parte do material de salvatagem que é obrigatório. O uso de colete para todos os passageiros, sendo que mantendo, se for uma embarcação que transporta passageiros, nós exigimos uma quantidade mínima de 10% de colete para crianças. A fiscalização das águas na Amazônia Oriental é realizada pela capitania dos portos. Ao lado da Marinha do Brasil, o órgão é responsável pela segurança nas embarcações. Nós temos duas atividades básicas. A atividade de fiscalização, de uma norma que rege a lei de segurança do tráfego aquaviário, e nós temos também uma ação de prevenção. Essas ações englobam ministrarmos cursos, fazermos palestras, atuarmos de forma itinerante nas localidades onde temos a maior incidência de atividades de pesca, por exemplo. Como na região amazônica, muita gente sobrevive da pesca artesanal, fica difícil para os órgãos de controle fiscalizarem esse tipo de embarcação. Pelo fato dos barcos não serem registrados na capitania dos portos, a única forma de prevenção é a conscientização. Essa ação preventiva, ela engloba ministrar cursos em comunidades, em ribeirinhas, por exemplo, aqui as comunidades de pesca. Aquele pescador artesanal que não tem oportunidade de comparecer aqui à capital Belém, nós fazemos um trabalho itinerante e vamos até a localidade dele, a sua coluna de pesca e ministramos o curso para que ele tenha noções básicas de segurança e que crie uma mentalidade de segurança dentro da sua categoria. Além do não uso do colete salva-vidas, um problema comum encontrado nas embarcações da Amazônia é a superlotação, que de acordo com a capitania é fiscalizada nos portos. O trabalho da Marinha é quando a embarcação está navegando e nós fazemos uma abordagem dessa embarcação, ela se dirigindo para o seu destino. E nessa ocasião, aí nós verificamos a quantidade do excesso de passageiros. Se for observar um excesso de passageiros, automaticamente é determinado que essa embarcação retorne ao seu porto de origem. Não pode navegar com excesso de passageiros. Para denunciar irregularidades na segurança das embarcações, é necessário acionar a capitania dos portos, no telefone 0800 280 7200. E ainda falando de navegação, muitas são as irregularidades de embarcações que utilizam os rios da Amazônia. Entre elas, barcos sem autorização para navegação, falta de equipamentos de segurança e superlotação. Carolina Guimarães conversou com o comandante da capitania dos portos. Marcos, uma das principais ocorrências é a superlotação das embarcações. Para falar sobre a ação da capitania, está aqui ao meu lado o José Alexandre Santiago da Silva, ele que é capitão dos portos. Capitão, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer muito grande recebê-lo. As orientações são muitas e a principal ocorrência, como eu falei anteriormente, é essa questão da superlotação das embarcações. Obrigado pela oportunidade da TV, que está nos dando para mostrar o nosso trabalho. A superlotação realmente é um dos pontos ainda que a gente tem que trabalhar muito. Inclusive, conscientização dos usuários que usam o transporte fluvial. As embarcações, muitas vezes, elas saem dos nossos terminais principais aqui com a lotação completa ou abaixo, mas às vezes, durante as paradas, em outros municípios, acabam embarcando novos passageiros e essa lotação acaba aumentando. O que a gente pede é para que a população, o usuário, não faça uso desses transportes, sabendo que a lotação está acima. A embarcação tem que ter, num local bem à mostra, aviso para o usuário, qual a capacidade máxima de passageiros, o número de inscrição da embarcação, a quem ela pertence, se existe uma inscrição na capitania ou não, quantidade de tripulantes. Então, o passageiro tem que exigir os seus direitos. Agora, no caso de um passageiro perceber, ele não vai contar, talvez, mas ele vai perceber que a embarcação está um pouco mais cheia. A orientação é que ele não faça esse uso, mas se ele já estiver no trajeto, como é que acontece? Se ele já estiver no trajeto, ele pode fazer uma denúncia para a capitania. Nós temos um aplicativo de mensagens instantâneas com telefone que ele pode divulgar. Nós temos um número 0800, que é o 0800 280 7200. E, através desse número, ele pode fazer denúncias, dizendo que, olha, eu viajei na embarcação tal, trajeto de Belém para municípios tal, e aí eu observei um excesso de lotação. E a gente vai fazer a investigação, vai chamar o condutor, o proprietário da embarcação para esclarecer o fato. Mas o mais importante é que o passageiro exige os seus direitos. É aconselhável que, por exemplo, durante uma viagem, o passageiro desça dessa embarcação em alguma outra cidade? Olha, depende. Se ele se sentir inseguro, ele pode descer, sim. Até recomendável que ele desça. Porque não é o fato de, às vezes, a embarcação ter uma quantidade excessiva de coletes salvavidas que ele vai ter aquela capacidade aumentada. Há um estudo prévio de certificação da embarcação, um estudo que é assinado por um engenheiro naval, que vai garantir a questão, principalmente, da estabilidade da embarcação. Nós agora estamos chegando no segundo semestre, naquele período crítico, que todo mundo aqui conhece, chamado do BRÔ, que envolve aqueles meses de setembro, outubro, novembro, até o final do ano, onde, normalmente, as águas, principalmente, próximo à região dos municípios do Marajó, são águas que ficam mais revoltas no período da tarde. A gente não imagina, acha que nós estamos navegando no rio, mas, às vezes, não. No período da tarde, nós temos ondas de cerca de dois a três metros. E, se a embarcação não estiver preparada ou estiver com algum tipo de superlotação, ela, infelizmente, pode vir a naufragar. Agora, a gente fala da superlotação, mas existem outras irregularidades que vocês também fiscalizam? Sim. Outras irregularidades, tipo a ausência de tripulantes, por exemplo, ocorre bastante também. No final de semana, agora, nós estamos com uma equipe no terminal hidroviário e nós impedimos uma embarcação de sair, por conta da ausência de um tripulante. E a empresa alegou que, deu uma desculpa, que o tripulante tinha ido ao médico e a Marinha não autorizou aquela embarcação sair, enquanto a empresa não providenciasse um substituto. Isso causou um descontentamento por parte dos passageiros, por conta do atraso que ocorreu, mas também, infelizmente, outros passageiros concordaram e acharam que a posição da Marinha estava correta. Uma coisa importante é que as pessoas tenham consciência do trabalho que vocês realizam, que é para a segurança de todo mundo, que sempre acontece uma crítica ou outra negativa, mas tem que entender que realmente é um trabalho para a segurança. É. Nós, normalmente, quando nós fazemos abordagem nas embarcações, nós temos um chavão que a gente normalmente usa, né? Então, quando a nossa equipe entra na embarcação, ela fala boa tarde, bom dia, Marinha do Brasil, cuidando da sua segurança. Que é justamente para poder a sociedade, a população, os usuários daquele transporte, saber que a Marinha está ali para tentar proteger a sua vida. Bom, para que a gente possa finalizar, quais são as principais orientações para as pessoas nesse mês? As nossas orientações são não embarquem em embarcações onde você note que aquela embarcação não tem as condições mínimas de segurança. Preserve a sua vida, né? Não, às vezes, o tempo, um pouco o tempo que você perde no trajeto, ele vale, né? Vale a sua vida, que é muito mais importante. E qualquer irregularidade que o usuário veja, né? Tenha uma dúvida, faça uma denúncia ali para a nossa capitania, que nós estaremos ali prontos para tirar essa dúvida e, se for o caso, fazer abordagem na embarcação. E a Marinha do Brasil informou que o naufrágio do navio Capitão Ribeiro foi o sexto ocorrido no Pará em 2017. O acidente ocorreu na área de comando do 4º Distrito Naval e é o primeiro naufrágio na jurisdição da capitania dos portos do Amapá, que compreende o estado do Amapá e a parte oeste do Pará. A Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos comunicou que a embarcação Capitão Ribeiro pertence à empresa Almeida e Ribeiro Navegação Limitada. Ela não estava legalizada para fazer o transporte de passageiros. Segundo o órgão, o barco não estava registrado na AACOM, Pará. Portanto, a agência considera que a embarcação estava realizando o transporte clandestino de usuários. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo encoberto. Chuvas estão previstas para a região. A temperatura mínima fica entre 24 graus e a máxima pode chegar a 34. No município de Tangará da Serra, no Mato Grosso, o tempo terá sol e poucas nuvens. Não há previsões de chuva. Os termômetros marcam mínima de 19 graus e máxima de 30. E em Nova Timboteua, no Pará, o sol aparecerá durante todo o dia. Há possibilidade de chuvas no fim da tarde. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e máxima de 32. E agora uma boa notícia para os idosos que possuem PIS-PASEP. O governo federal vai liberar, a partir de outubro, o saque do PIS-PASEP para idosos. Terão direito ao benefício homens com mais de 65 anos e mulheres acima de 62. Serão liberados mais de 15 milhões de reais do PIS-PASEP para mais de 7 milhões e meio de idosos. Serão beneficiados homens com 65 anos ou mais e mulheres com 62 anos ou mais. Hoje, os saques só podem ser feitos por quem tem mais de 70 anos ou em casos específicos. Para saber se tem saldo no PIS-PASEP, os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal e os servidores e empregados públicos devem recorrer ao Banco do Brasil. No caso dos cotistas já falecidos, os herdeiros terão direito aos recursos do PIS-PASEP. O calendário de saques começa em outubro, mas ainda será detalhado pelo governo. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, acidentes com eletricidade provocam 599 mortes em 2016. A lei que regulamenta o jovem aprendiz. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre acidentes elétricos. Em 2016 foram 599 mortes decorrentes de acidentes com eletricidade. Dessas, 171 estão relacionadas a acidentes domésticos que poderiam ser evitados com a adequação das instalações elétricas nas moradias, ainda carentes de medidas de proteção e dispositivos que garantam a segurança das pessoas e do patrimônio e previnam incêndios. Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Brasileiro de Cobre e pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade revela que somente 29% das residências brasileiras possuem projeto elétrico, 52% dos imóveis possuem fio terra instalado e apenas 27% das moradias possuem DR, um dispositivo de proteção que, ao interromper a fuga de corrente, reduz o risco das consequências de um choque elétrico. Um risco que seu Nilson corre diversas vezes. Primeiro arrebentou um fio elétrico fora da casa e ele foi tentar emendar. Desse fio que eu tentei ajeitar, consertar, acabei levando o choque do mesmo jeito, mesmo protegido, com sapato, luva, mas devido ao corpo estar suado, acabei pegando, acho que, a terra da casa da vizinha e levei o choque. Muitas das vezes que acontece um problema na rede elétrica, pessoas não habilitadas, não capacitadas com a rede, elas se colocam em risco, que não é o caso, no caso, o certo a se fazer, porque tem que comunicar à empresa qualquer tipo de problema de energia, ou à procura de um profissional que entenda, que use os seus EPIs corretamente para trabalhar com serviços elétricos. Outra vez, seu Nilson resolveu apertar o parafuso desta tomada da cozinha. Estão parafusando, descalço. Com a energia da casa ligada. Energia ligada. E a gente acaba, às vezes, patetando, acaba metendo o dedo na tomada. A tomada que a gente vê aqui logo atrás, que existem uns fios descascados, onde pode ser verificado com a ajuda de um profissional, pode fazer a substituição dessa fiação, ela está exposta. E a gente verifica aqui o perigo que tem dentro do imóvel dele. Até princípio de incêndio já teve aqui por conta da fiação irregular. No teto, as marcas do que poderia ter sido o fim desta casa. Devido a esses fios acumulados, acaba encostando um no outro. De alguma forma, não sei como foi que aconteceu, mas duas vezes já teve princípio de incêndio aqui. Isso eu não teve porque eu meti a cara e, com a coragem, apaguei batendo com o pano. Fios descascados, expostos, pode fazer um alto aquecimento, fazer um incêndio e provocar. A gente vê aqui, observa que os fogos são de madeira. E isso ajuda também a pegar fogo mais rápido. Então tem que ter todo esse cuidado para não provocar esse incêndio, fazer sempre a manutenção correta do imóvel. Até deitado no chão, o seu Nilson já pegou o choque. Devido às pessoas acessando o computador, o pé da cadeira vai puindo o fio, a pessoa não presta atenção e depois acaba deitando em cima do fio, levando choque. Um perigo, tem que ter tudo certinho. Não pode fazer esse tipo de situação, vai gerar um acidente e provocar um incêndio, um curto circuito. E como se já não bastassem tantos choques, até quando nossa equipe estava presente, seu Nilson mostrou toda a sua experiência com a fiação elétrica. Foram dois choques sequenciais. Peguei outro choque. É, por quê? Porque está descascado. Seu Nilson é como muitos brasileiros que tentam solucionar os problemas de eletricidade em casa por conta própria. Mas mexer com a eletricidade sem o devido conhecimento é um risco mortal. Por isso, a orientação é sempre buscar a ajuda de um profissional. É sempre a ajuda da nossa empresa para fazer o melhor atendimento e até mesmo fazer os esclarecimentos. Para isso, existem nossos profissionais de atendimento para fazer com segurança o atendimento na rede elétrica. E ainda falando em acidentes, no fim da tarde da última sexta-feira, um incêndio destruiu 11 imóveis na passagem Simão Jatene, próximo ao canal Água Cristal, no bairro da Marambaia. Sete imóveis foram completamente destruídos pelo fogo. 38 pessoas ficaram desabrigadas. E para falar sobre prevenção a incêndios, Larissa Cristina conversa com o tenente Rodrigo Monteiro, do Corpo de Bombeiros. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Somente neste ano, Belém já registrou cerca de 800 ocorrências de incêndio, sejam elas residenciais ou não. E para a gente saber como prevenir esse tipo de acidente ou caso ele ocorra, como agir nesse momento, a gente vai conversar hoje com o bombeiro militar do Pará, ele é o tenente Rodrigo Monteiro. Ele está aqui no estúdio com a gente. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode mandar uma mensagem para a gente via WhatsApp. O nosso número é o 988023444. Tenente Monteiro, obrigada pela sua presença. A gente pode começar falando sobre o que motiva tantos incêndios aqui na região metropolitana de Belém. Como é que vocês veem esses números? De acordo com a perícia, o que a gente avalia é que os fenômenos termoelétricos, que são sobrecarga, curto-circuito, são os que apresentam maiores causas de incêndio hoje em residência. Então, essa falta de uma organização na parte elétrica, residencial, ocasiona muitas essas situações. Quando a gente fala desses circuitos elétricos, para que as pessoas entendam mais facilmente, o que é isso? Eu chego na casa da pessoa, ela tem vários aparelhos de uma mesma tomada? Isso, isso. O que acontece, né? Muitas pessoas colocam geladeira, micro-ondas, televisão, numa única tomada. Isso ocasiona uma sobrecarga. E aí, qual é a recomendação que a gente faz, né? Que coloque alguns aparelhos que consomem muita energia separados, né? Para evitar essa sobrecarga. Dentro de uma casa, quais são os aparelhos que devem ter uma tomada única? Existe uma recomendação? Olha, micro-ondas, normalmente micro-ondas são 220 volts, então é recomendável que ele fique numa única fiação, né? Que ela seja específica, que tenha um disjuntor para ela, para que em caso de sobrecarga, em caso de uma parada de energia, e ela retorne, evite essa sobrecarga nesse aparelho. Então, geladeira, né? As fiações de luminárias, elas podem ficar juntas, né? Elas não consomem tanto, a amperagem ela suporta, mas nesses aparelhos que consomem tanto, é recomendável que ele fique isolado, né? E existe uma forma mesmo para esses aparelhos que ficam juntos, principalmente as luminárias, você falou que é permitido, uma forma de amenizar um possível curto-circuito? É, uma possibilidade é utilizar filtro de linha, né? Porque o filtro de linha, ele tem fusíveis, que em caso dessa sobrecarga, ele vai desligar e vai impedir que ocorra algum tipo de acidente. Esse filtro de linha, ele é encontrado em qualquer loja de aparelhos eletrônicos? Qualquer loja, em qualquer loja, em materiais eletrônicos. Agora sim, além dessa questão de como esses equipamentos dentro de casa, eles prejudicam, né? Eles causam riscos aí para um possível incêndio. Existem outras formas das pessoas se prevenirem ou tomarem providências caso algo errado ocorra? A recomendação é que, primeiro, faça essa verificação na parte elétrica, né? Aí pode ocorrer, né? Existe sempre a possibilidade de ocorrer uma situação dessa, né? Então, o que a gente recomenda ali? Que caso ocorra, né? Se não for possível fazer um combate, exterminar esse incêndio inicial, né? Seja retirado, seja acionado o corpo de bombeiros, porque o corpo de bombeiros vai ter uma equipe ali com todo o aparato que vai possibilitar fazer esse combate. Tenente, como a gente acompanhou na reportagem o caso dessas residências que agora tiveram esse incêndio no bairro da Marambaia, aqui em Belém, essa questão dos prédios, das residências, dos imóveis serem muito próximos uns aos outros, Isso, quer dizer, em casos de incêndio, é crucial para que o fogo propague cada vez mais rápido? Com certeza, né? A proximidade vai facilitar essa propagação desse incêndio. Então, as casas, por exemplo, no bairro de Guamá, Terra Firme, elas são muito próximas. Então, o incêndio inicia em uma residência e em 10 minutos ela se propaga ali para 5, 6 casos, que é o que a gente verifica hoje, né? Essa propagação é muito rápida. Em 10 minutos, 7, 8 casos são totalmente consumidas. Principalmente se ela for de madeira, né? Que o consumo ali vai ser muito maior. Além dessa questão que a gente mencionou elétrica, os cuidados com o gás de cozinha, ele também deve ser motivo de atenção para evitar incêndio? Com certeza, né? A gente também registra um alto nível de ocorrências de vazamento de LP. E o que ocorre? Muitas das ocorrências a gente verifica em loco que a mangueira está vencida, o registro também não está em condições, porque o simples fato de estar utilizando ali 5, 6 anos, ele já tem essa vida útil dele extrapolada. Então, eu cheguei a ocorrência de ter mangueira de 12 anos vencida. Então, a gente recomenda, a gente orienta, né? As pessoas, às vezes, não entendem que pequenas coisas podem ser fundamental para salvaguardar a vida e o patrimônio dessas pessoas, né? E existe um prazo correto para se trocar a mangueira, o relógio do botijão? Com certeza, né? O que acontece? O fabricante, ele vai informar. Ele informa normalmente a 5 anos e ele informa, né? Vai ter certificação, é importante, né? Comprar um produto certificado que ele vai te dar garantia de qualidade. Quer dizer, caso a pessoa tenha um botijão de gás em casa e que ela nem consegue mais visualizar a data de validade, é porque provavelmente já está vencida. Com certeza, né? O que a gente ocorre, né? Na dúvida, é recomendado que faça substituição. Agora, existe também algum trabalho do Corpo de Bombeiros visando essas prevenções a esse tipo de incêndio? Vocês percorrem as residências, alguns bairros? Normalmente, na Semana do Bombeiro, a gente faz esse trabalho, né? De estar distribuindo o kit multigás, que é essa substituição desse relógio e dessa mangueira, né? E a gente passa orientações e distribui esses kits, né? Para estar conscientizando a população que é necessário, que é importante ter esse cuidado, né? Ter esse zelo ali com o nosso material. Tenente, para a gente finalizar, caso a pessoa passe o dia fora de casa ou vá viajar, ela tem que ter um cuidado especial dentro de casa para justamente evitar qualquer tipo de acidente, de incêndio? É o que a gente recomenda, né? Vou passar um período fora, final de semana, vou passar férias, desligar os materiais elétricos, né? No máximo, vai deixar a geladeira ali, que vai ter um material que vai ser conservado ali, mas desligar ali televisão, micro-ondas, né? Desligar os aparelhos para evitar ali, por exemplo, uma situação ali de uma queda de energia, que possa haver essa sobrecarga. Tá certo, Tenente. A gente agradece a sua presença no Nazaré Notícias. Se você ficou com alguma dúvida e quiser participar ainda da nossa entrevista, você pode mandar um WhatsApp para a gente, o número é 988023444. A gente encaminha e o Corpo de Bombeiras responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tenente. E voltamos a falar sobre as famílias que tiveram as casas destruídas no incêndio na Marambaia. Aqui em Belém, existem dois postos de coletas para ajudar essas famílias a reconstruir os imóveis e recomeçar a vida. Os moradores perderam tudo no fogo. Foram 11 casas destruídas e mais de 38 pessoas desabrigadas. Na porta da casa que está abrigada, Ellen, grávida, pensa nas incertezas do futuro. Ela foi uma das vítimas do incêndio que aconteceu na última sexta-feira no bairro da Marambaia, em Belém, que destruiu 11 imóveis. Ellen perdeu tudo o que tinha. No momento que eu estou precisando, né, as coisas do meu bebê, da minha bebê que eu perdi tudo aí, fogão, essas coisas, geladeira que eu não tenho para botar minhas coisas. Às vezes eu ganho comida, mas eu não tenho para botar. É, coisas para o meu outro filho, de higiene, de roupa, sapato, para mim também. Tem muita coisa, né, se a gente for botar no lápis, tem muita coisa que eu estou precisando, né. Mas aí o principal é para minha bebê, o que puder doar para minha bebê, como roupinha, tudinho. Eu perdi tudo, eu perdi o berço, eu perdi tudo que eu tinha dela. Os paróquios das igrejas de Jesus Ressuscitado e São Geraldo Magela disponibilizaram as dependências das igrejas para a coleta de doações de alimentos, roupas e utensílios a fim de ajudar as famílias na retomada de suas rotinas diárias. Assim que a paróquia tomou conhecimento do ocorrido, os casais da nossa paróquia começaram a se mobilizar juntamente com os paroquianos próximos daquela área. E nesta mobilização, em uma visita na área afetada, começaram a, junto às famílias, começaram a ver qual a real necessidade e mobilizaram-se para conseguirem doações de alimentos, roupas, até mesmo colchões, camas, geladeira, fogão, uma vez que as famílias não podem esperar, uma vez que encontram-se desabrigadas, encontram-se sem nada. Mas ainda é preciso mais para ajudar essas pessoas. Estamos aqui neste momento pedindo a solidariedade de toda a nossa igreja, porque nós tivemos aqui no nosso bairro 11 famílias afetadas sexta-feira por um incêndio. Essas famílias perderam tudo e nós estamos precisando da doação. Botijão de gás, ventilador, armário, cama, porque sete famílias que foram vitimadas ficaram com a roupa do corpo. Nós estamos com uma gestante que está às vésperas de ter o seu bebê e perdeu tudo nesse incêndio. As doações poderão ser entregues aqui na paróquia de Jesus Sucitado, no Conjunto Médici 1. Todo dia, o dia todo, horário comercial, nós estamos aqui, a Cáritas, a paróquia toda, esperando a doação de vocês. Irmãos, é urgente, é necessário. Se você que está nos assistindo puder também fazer a tua contribuição, procure a paróquia Jesus Sucitado ou a paróquia São Geraldo Magela e deixe a sua doação. Nós temos uma equipe, a equipe da Cáritas aqui responsável por selecionar essas doações que são entregues ao centro comunitário daquela área ali do Médici 2. O senhor Raimundo, pertencente ao centro comunitário, está recebendo as doações e está articulando, administrando, coordenando todo esse movimento que ali está acontecendo. Desde a última segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém passou a disponibilizar temporariamente a vacina contra HPV para homens e mulheres de 15 a 26 anos. A medida de inclusão temporária deste público foi adotada a partir da determinação do Ministério da Saúde divulgada na última semana aos municípios com estoque de doses a vencer até setembro deste ano. A vacinação em Belém contra o vírus HPV para homens e mulheres com idades entre 15 e 26 anos seguirá até o dia 30 de setembro. Ou em quanto durar o estoque dessas vacinas. Antes, a vacina era ofertada somente para meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14, pessoas com HIV e pacientes transplantados ou com câncer. O esquema vacinal é feito em três doses, com intervalo de zero, dois e seis meses. As pessoas que tomarem a primeira dose nesse período até o dia 30 de setembro vão ter as duas doses subsequentes garantidas no Sistema Único de Saúde. A vacina HPV quadrivalente é a principal forma de prevenção contra o aparecimento do câncer do colo de útero, a quarta maior causa de mortes entre mulheres no Brasil. Nos homens, protege contra os cânceres de pênis, orofaringe e ânus. E agora o assunto é solidariedade. Uma campanha arrecada donativos para serem doados à instituição O Pequeno Nazareno, em Manaus, que acolhe crianças e jovens que vivem em situação de risco social. As doações podem ser entregues à instituição no próximo sábado, de 9 às 11 horas. A ação faz parte do projeto Construindo Sonhos, desenvolvido durante todo o ano pela Uninorte e marca a comemoração pelo Dia do Voluntariado. A campanha arrecada leite em pó, café e farinha de mandioca. Neste dia, os funcionários também realizarão atividades recreativas com as crianças. A instituição O Pequeno Nazareno está localizada na rua Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Colônia Terra Nova. Atualmente, 53 crianças e jovens de 9 a 16 anos são atendidas no local, sendo 13 moradores do abrigo. E agora vamos falar de educação. Os estudantes que desejam participar do ProUni, as inscrições para as vagas remanescentes do programa, terminam nesta sexta-feira. As inscrições para as vagas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, terminam nesta sexta-feira para os candidatos que não estiverem matriculados em instituições de educação superior. Para os estudantes que já estão matriculados, o prazo final é 30 de outubro. No total, são ofertadas 77 mil bolsas remanescentes. As inscrições devem ser feitas pelo site do ProUni. Podem se inscrever para as vagas remanescentes do programa, aqueles que participaram do Enem a partir da edição de 2010 e obtiveram nota média igual ou superior a 450 pontos na redação. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Hoje, o que a maioria dos jovens quer é entrar no mercado de trabalho com qualificação. Em 2000, o governo sancelou a Lei 10.097 do Jovem Aprendiz, que afirma que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. Aos 20 anos, Dainan está no seu primeiro emprego. A porta de entrada foi pela Lei Jovem Aprendiz. Hoje, ela faz o curso de arquitetura e a oportunidade tem auxiliado na formação. Para mim, ter essa experiência foi um grande privilégio. Poder participar, nesse ano de 2016, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Poder me qualificar, aprimorar conhecimentos. Estando lá em sala de aula, aprendendo sobre o mercado de trabalho e como ser uma profissional qualificada, ter bons conhecimentos, assim também desenvolvendo na loja, na minha empresa, aqueles meus conhecimentos. Eles me apoiam totalmente a estudar, a permanecer estudando e mesmo assim me incluindo no mercado de trabalho desde já. As empresas precisam estar inscritas na instituição que oferece os cursos, que hoje é o Sistema S, e algumas organizações sem fins lucrativos que estejam habilitadas no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para prestar esses cursos profissionalizantes. Então, a empresa vai se credenciar nessas instituições e daí ela pode ter acesso aos menores aprendizes, aos candidatos à vaga. Tanto que a lei vai falar diversas vezes sobre essa questão de estar estudando. Por exemplo, atividades de caráter insalubre ou perigoso, o aprendiz tem que ter pelo menos terminado o ensino fundamental. Então, veja que a lei vai falar diretamente a respeito da questão do estudo. E fora o estudo dele, a empresa vai pagar o curso profissionalizante, que é o que possibilita a inclusão dele no jovem aprendiz. Esta loja de imóveis tem 19 aprendizes nas unidades de três municípios. Esse é um trabalho muito especial. A gente dá oportunidade, o governo, em parceria com as empresas, dá uma oportunidade para que o jovem tenha esse conhecimento da cultura do mercado de trabalho e possa se desenvolver e alcançar o seu primeiro emprego. Enfim, ter uma visão geral, global do mercado. Naelle e Beatriz fazem parte dos jovens aprendizes daqui. Naelle trabalha no setor administrativo e Beatriz no de vendas. Conseguimos essa primeira experiência como jovem aprendiz, que é algo que vai contar no nosso currículo, né? Na nossa carreira profissional, essa oportunidade no qual a loja deu para a gente, nos chamando para fazer entrevista e sermos contratados como aprendiz. É bem tranquilo. Eu acho que eu estou conseguindo desenvolver e aprender muita coisa. As vantagens são tanto para os jovens quanto para as empresas. Hoje o mercado é muito tecnológico, né? E o jovem tem muito conhecimento dessa área. Então ele contribui muito na área de pessoal, na área de recursos humanos, na área administrativa, na área de venda. Ele traz todo também aquele clima jovial para dentro da empresa, né? Então é uma troca muito sadia. Qual é a vantagem? Primeiro, é obrigatório. Se não for cumprido, ele vai pagar multa, evidentemente. Segundo, a questão do FGTS, que reduz de 8% para 2%. Terceiro, a empresa vai ter acesso a novos valores. Então o jovem, ele vem com muito gás para o mercado de trabalho. E isso pode ser muito saudável, porque ele pode, depois do contrato de aprendizagem, ser efetivado na empresa, através de um outro contrato, né? Que é um contrato de trabalho normal, sem ter característica de aprendiz. Como qualquer trabalhador, o jovem aprendiz tem direito a alguns benefícios proporcionais, como férias, décimo terceiro, FGTS, vale e transporte. E a carga horária de trabalho não pode ultrapassar seis horas diárias. Tem direito a férias, por exemplo, décimo terceiro salário. Ele tem direito ao FGTS, numa alíquota não de 8%, mas de 2%. Ele tem direito a contribuição social. Ele tem direito a carteira assinada, com as anotações de todo o contrato de trabalho, na característica de aprendiz. Quando ele sair desse programa, por exemplo, ele já terá o primeiro emprego, a primeira assinatura. Ele tem direito a uma jornada, que não pode exceder às seis horas, salvo em exceções de até 8 horas, não pode compensar, nem prorrogar a jornada de trabalho. Então veja, ele tem direito ao salário hora, ao invés do salário mínimo, é o salário hora. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajudes Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho